Fala aí galerinha, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tons & Gamers Que hoje galerinha, sim, vocês estão dando um sinalizador Que eu vou estar ensinando aí pra vocês como fazer ele funcionar Bom, vem o top, tem vários top Pera aí galera, tá aqui, barra, game mode Um, pera aí, um Pra eu ficar bem no criativo e explicar melhor Bom, galera, esses totens aqui, você pode aumentar eles Por seus poderes ficarem maiores Eu vou, vocês já vão entender porque os poderes Bom, vamos fazer aqui outro totem Vamos fazer aqui outro totem Pera aí, eu vou, pera aí, aqui Fazer aqui esse negocinho Bota aqui Pera aí Galera, tem, tem três totens, se eu não me engano Tem três totens, se eu não me engano, eu acho Pera aí, não, são quatro totens Que é o totem de ferro, de ouro e de diamante Só que vocês também podem fazer aí de ferro tudo, né E é só botar o sinalizador aqui em cima do totem E pronto, que ele vai funcionando Só que se eu botar fora Mas se eu botar fora o totem Ele não vai funcionar Não vai funcionar E deixa eu fazer aqui o último, né Deixa eu fazer o último Ih, pera aí Eu tenho que fazer, pera aí Eu tenho que fazer aqui o negocinho Pra eu fazer tudo ok Pera aí Aqui, deixa que eu dou aqui ali mesmo Aqui, pera aí Galera, eu deveria ter feito antes Deveria ter feito antes Com os seus gamers Toma E galera, eu tô aqui com a skin do Steve Do Natal, né Tô aqui com a skin do Steve Do Natal Vamos aqui Vai lá Eita Eu tô gostando muito das outras skins Não, né Pera, eu gosto muito das outras skins Pera aí Eita É mesmo Pera aí, galera Galera, eu tô Tô aqui fazendo Tô terminando o outro totem Pera aí Esse daqui é o último Esse daqui Esse daqui é o último Pera aí Galera, desculpa bem meus pais Estarem conversando, tá Tão alta Porque o meu pai tá no banheiro Tá dando banho Que eu A gente vai sair Na pizzaria Bom, então é só botar Aqui E pronto Vai estar funcionando Bom Pra vocês fazerem eu funcionar mais direito Vocês vão precisar de ferro Ou ouro Esmeralda Ou diamante, né Vamos aqui Entrar em mim Esse daqui Tá com todos os poderes Bem Habilitados, né Se eu vir nesse outro aqui Só vai estar Esses outros, né Porque Olha só Tem dois quadradinhos Grandões, né Então No outro Quadradinho No segundo Tem o coraçãozinho É porque esse totem É o maior de todos Logo nesse Dá pra pegar todos os poderes Menos O Desse lado Onde tá Aquilo aplicativo De Aqui, ó O aplicativo Tá se mexendo Viu? Bom E também aqui Nesse Só tem esses quatro E esse daqui Só tem esses dois Bom Pra vocês Funcionarem Deixa eu ir nesse Primeiro aqui Fazer um Nesse último Você vai botar Ou diamante Ou esmeralda Ou Ouro Ou ferro Eu recomendo mais Diamante Porque assim O encantamento É demorar menos Né Pra acabar Deixa eu botar Aqui Diamante E Botar esse negócio Que divida E aparecer um negocinho De ok Aqui embaixo, ó Se eu tirar o diamante, ó O ok Fica preto Mas se eu botar o diamante E apertar em algum deles Ó Eu posso decidir um dos dois Eu vou pegar o outro Então O ok Vai ficar Assim Branquinho É só apertar nele E pronto Galera Eu fiquei com ele Olha aqui Do meu ladinho Se vocês Estão se confiando Se isso tudo É arrumado Não, galera Podem aí Voltar o vídeo Que Eu não estava Com esse poder Antes Bom Então, galera Esse foi o vídeo, né Então Então É Então Né, galera Tchau, galera E fui Fiquem com Deus Que é a base de tudo E fui Tchau Valô